E nós estamos neste momento aqui com os amigos da Brigada Militar de Espumoso, onde agora na parte da tarde aconteceu aqui uma ocorrência, em que dá para chamar de milagre, onde a Brigada Militar foi acionada para fazer o salvamento de um cidadão que acabou se engasgando quando comia um pastel. E nós temos aqui o soldado Pagsunat, se eu não falei errado aqui, o soldado Douglas, e também o sargento Lima, que estavam de serviço, estão de serviço nesse momento. E eu vou começar aqui pelo sargento Lima, começar aqui pela hierarquia. Sargento, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa ocorrência, uma ocorrência atípica, em que a Brigada Militar acaba então salvando um cidadão que estava se afogando, tinha se engasgado. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Realmente, nós estávamos juntamente com o soldado Pagno Sat, em patrulhamento, nas ruas da cidade, quando recebi a solicitação via 190 para nós deslocar até o restaurante, um restaurante próximo ao posto da cooperativa, que havia um cidadão lá, engasgado, e o comunicante disse que já havia tentado fazer contato com o hospital, com a SAMU, não obtendo êxito ainda, solicitando a nossa presença no local. Imediatamente, deslocamos ao local, com giroflash, sirene, tudo ligado, nós estávamos em ocorrência, de certa forma, de vulto. Chegamos no local, o cidadão estava ao solo, de bruxos, estava já molengo, mole, engasgado, estava bem roxo. Imediatamente, o soldado Douglas pegou ele pelos braços, por debaixo dos braços, e fez a manobra, que até que eu vou pedir para o soldado Douglas Pagno Sat colocar esta manobra, mas foi uma atuação do soldado Douglas, assim, a meu ver, pelos anos de brigada que tem, pela experiência que tem, foi uma atuação muito corajosa, tanto no trânsito, durante o deslocamento, no trânsito com a viatura, até a manobra no local, né, aonde foi, graças a Deus e a eficiência do soldado Douglas, o cidadão conseguiu expelir para fora os pedaços do alimento, a qual ele estava engasgado, né, e imediatamente nós carregamos ele na viatura, e deslocamos, conduzimos o mesmo até o hospital, para prosseguimento no atendimento, né. Exatamente, inclusive o Douglas aqui que executou a manobra, né, uma manobra que eu estava acompanhando agora há pouco aqui, o vídeo do incidente, e uma situação que a gente costuma ver em filmes, mas não na famosa vida real, né, Sargento Lima. Douglas, eu queria que tu falasse qual foi a manobra que tu fez, e com certeza esse cidadão aí ganhou uma nova chance, né, uma nova vida. Boa tarde. Boa tarde. É, foi aplicada a manobra de Reich, que a instituição passa para nós aí no plano PAEK, que a gente faz todo ano, né, de extrema importância, e apliquei ali, e tive êxito aí na execução dela, podendo salvar uma vida ainda. Exatamente, inclusive está aí a importância, né, a Brigada Militar sempre em constante aperfeiçoamento, e parabenizo em nome do Clique Espumoso, também da nossa comunidade espumosense, e o trabalho impecável de vocês, né, bom seria se os policiais, vocês dois que estão no serviço, pudessem ser condecorados, né, porque salvaram uma vida, a gente costuma sempre trazer ocorrências por parte da Brigada Militar, mas às vezes as pessoas não sabem os outros trabalhos que a Brigada acaba realizando, salvando vidas, né, então está aqui, parabéns ao soldado Douglas, ao sargento Lima também, que está aqui de serviço, a toda a corporação da Brigada Militar, e um recado que o senhor deixa, sargento Lima, né, para pessoas que muitas vezes acabam vendo esse tipo de ocorrência acontecendo, ligam para outros órgãos, né, de salvamento, mas acabam não tendo êxito, que possam, claro, acionar a Brigada Militar. Cabe ressaltar também o porte físico do cidadão, um cidadão aproximadamente 1,70m, 1,80m de altura, pesado, né, e a eficiência, mais uma vez, do soldado Douglas, a agilidade do mesmo, a força do mesmo, o preparo físico do mesmo, que veio a contribuir para o salvamento desse senhor, que se, caso, com certeza, se demorassemos mais um minuto para chegar no local, estaria já sem vida. Eu deixo, deixo uma alerta, uma orientação, né, as pessoas, para responder a sua questão que me passou, as pessoas que se deparar com uma situação dessa, ou outra situação qualquer, que primeiro ligue imediatamente para a Brigada Militar, né, que a Brigada Militar de imediato já vai com uma certa agilidade fazer o contato com a SAMU, fazer o contato com os bombeiros, ou com quem de direito for, para o melhor desempenho, o melhor resultado da ocorrência. Exatamente, está aqui então, Fernando Cooper para o Clique Espumoso.